Eu vou partir, vou partir a louça toda Vai ser a noite toda a bombar Eu vou partir, vou partir a louça toda Ai rapazes não vão aguentar Eu vou partir, vou partir a louça toda Vai ser a noite toda a bombar Eu vou partir, vou partir a louça toda Ai rapazes não vão aguentar